Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, no quadro do estudo bíblico neotestamentário. Atualmente nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e no vídeo passado começamos o capítulo 13º e hoje vamos dar continuidade. A temática de hoje, portanto, é em Chipre o mago Elimas. Nós já estamos na altura, entre aspas, da missão de Barnabé e de Paulo, o concílio de Jerusalém. Então, como habitualmente nós fazemos, vamos ler o texto evangélico e a seguir fazer os nossos despretensiosos comentários. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Aqui, fazendo uma clara referência, não ao apóstolo João, mas ao João Marcos. Tendo atravessado toda a ilha de Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que era judeu e se chamava Bar-Jesus. Ele estava com o proconso Sérgio Paulo, homem prudente, o qual mandaram a chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o proconso da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol, no mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que andando a roda, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o proconso abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Essa passagem de Atos, ela é impressionante e ela está na obra Paulo Estevam pelo Espírito Emmanuel, mais na frente da obra, realmente Emmanuel dar mais detalhes sobre esse trecho, falando desse encontro de Bar Jesus e dizendo inclusive que Bar Jesus ficou impressionado com os prodígios de Barnabé e de Saulo, de Paulo de Tarso, e inclusive quis fazer um escambo, uma troca, mercadejar aquilo ali. Rapaz, e aí, como é que você faz esses prodígios todos? Me conta aí os seus truques por trás, porque eu quero ganhar dinheiro também, quanto é que você ganha com isso e tal? Um diálogo pitoresco, né? E aí, Paulo de Tarso, obviamente, explica que aquilo dali era um dom de Deus, movido por um coração que verdadeiramente tinha aceitado vivenciar os ensinamentos do Cristo e que não se tratava de nenhum benefício pessoal, né? E é lógico que Bar Jesus tentava ludibriar o proconso, que chama Barnabé e Saulo, mas Saulo dá-lhe uma lição das boas, né? Devido à autoridade moral de Saulo, ele foi instrumento de um fenômeno físico de grande monta, né? Coisas ditas maravilhosas, prodigiosas e sobrenaturais, quando na verdade não são o magnetismo, os fluidos, conforme Allan Kardec explica em Agênes e explicam esses fenômenos. A Bíblia de Jerusalém coloca algumas explicações importantes. Primeiro, diz que Chipre foi a cidade natal de Barnabé, então ele estava voltando, né? Para a sua cidade natal. Mostra que durante toda a excursão de Paulo, ele sempre procurou se direcionar primeiro para os judeus, né? Ele tinha esse dever íntimo, né? Ele tinha essa responsabilidade, essa vontade de desiludir, né? De fazer iluminar, levar esse conhecimento primeiramente aos judeus, né? Porque ele achava que tinha, já bebia, né? Na fonte divina, ou seja, já tinha conhecimento da lei de Moisés, possivelmente seria mais fácil. E também um desejo, algo patriótico, né? De falar para os seus compatriotas. E a outra peculiaridade que a Bíblia de Jerusalém coloca, explicando que naquela época, né? Os judeus e também os orientais, de uma forma geral, costumavam adotar um cognome. De acordo com o costume do mundo greco-romano. Então, João, que era o sobrinho de Barnabé, utilizava o cognome de Marcos. E, pela primeira vez, Lucas, pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, Lucas dá aqui a Paulo seu cognome romano, que será o único com que o designará adoravante. Transfere também Paulo para o primeiro plano. Não é mais o auxiliar de Barnabé, mas o verdadeiro chefe da missão. Isso é interessante, né? Na verdade, nesse momento, e isso também tem em Paulo e Estevam pelo espírito Emmanuel, após esse prodígio, é que verdadeiramente Saulo se converte em Paulo, né? A gente costuma fazer a distinção, né? De uma forma, assim, mais livre, a partir da estrada de Damasco. Mas, efetivamente, na obra, Emmanuel marca este como o ponto que o dividiu do Saulo e do Paulo, né? Foi o grande divisor de águas da sua experiência, testemunhando o Evangelho. E, na obra Vidiás dos Apóstolos de Caibachútil, ele vai dizer Esses apóstolos, depois de receberem o testemunho do amor fraterno e solidariedade de todos que impuseram neles as mãos, saíram para Seleucia e, dali, navegaram por Chipre, foram à Salamina, onde encontraram João Marcos, que os auxiliou no trabalho espiritual que fizeram. Cumpre não esquecer que os apóstolos não obedeciam cegamente às ordens de terceiro, mas ouviam sempre a deliberação da gremiação quando esta se achava sob a visível influência do Espírito. Todas as grandes resoluções eram tomadas pelo Espírito-Chefe do Grêmio, ou mentor espiritual. As igrejas antigamente não eram, como hoje, sinônimo de casas, edifícios, erguidos pelos cultos. Igreja, na expressão evangélica, é a reunião dos crentes, agindo cada qual com os seus dons espirituais. Ou seja, não tinha aquela... eles não eram presos a instituições, né? E sim uma congregação cristã, onde cada um tinha o seu livre-arbítrio para poder tomar as suas próprias ações, mas, é claro, se submetiam sempre às orientações dos mentores espirituais. E isso é bastante interessante, né? Porque a gente, às vezes, leva a burocratização do dia a dia, da vida mundana, da vida terrena, para as instituições religiosas também. E acaba virando uma disputa de cargos, né? Tendo um organograma similar ao que a gente tem nas grandes empresas. Não que não se tenha organograma, né? É importante discernir. O que a gente está dizendo, assim, ordem importante, né? Para organizar, para ser mais dirigente com as atividades. Porque, hoje em dia, os centros espíritas são grandes hospitais, né? E escolas, então... A rotatividade de pessoas é muito grande. Tem que ter organização mesmo. Tem que ter pessoas incubidas com tarefas. Na própria Casa do Caminho havia essa designação, né? Cada um tinha aí as suas tarefas. Mas, o que Caia Baixoto chama a atenção é que isso era para ajudar o trabalho. E não ser um complicador, né? Atrapalhar. Se ficar uma coisa engessada, né? E aí é interessante porque, como o proconso chama Saulo e Barnabé, naquele momento, ele via ali a prova contundente de que eles eram homens de Deus e que, realmente, ele estava sendo ludibriado por Bar Jesus. E aquilo é muito bom, tanto para o cristianismo nascente, como para o próprio Sérgio Paulo, que houvera se convencido da realeza de Jesus e seus discípulos. Então, é isso, minha gente. Até a próxima, se Jesus permitir. Legenda Adriana Zanotto